Bem-vindos novamente aos vídeos de JavaScript. Vimos então no vídeo anterior uma espécie de iniciação ou introdução a algo que nós já estávamos a utilizar há vários vídeos atrás, que são os eventos. E vimos como adicionar ou definir eventos diretamente nos elementos de HTML. Neste vídeo vamos ver como executar exatamente a mesma coisa, mas neste caso definindo os eventos de cada elemento diretamente no código JavaScript. Ora, para isso nós vamos ter que fazer aqui algumas alterações. Em primeiro lugar vamos aqui imaginar que nós queremos adicionar um evento ao botão. O botão já tem aqui um elemento fundamental, neste caso o atributo ID. O atributo ID significa que eu estou aqui na prática a atribuir um nome programático ao meu botão. Portanto, o meu botão vai ser conhecido dentro do JavaScript, neste caso, como botão. Ora, como é que eu faço para ir buscar o meu elemento, isto é, o meu botão? Eu vou utilizar este tipo de implementação. Buscar elemento pelo seu ID, botão. E reparem que já aqui está uma função que faz exatamente isso. No entanto, agora reparem no seguinte. Eu vou ter que introduzir aqui no JavaScript uma instrução que me irá dizer que vai ser adicionado ao elemento botão, que neste caso não tem qualquer evento aqui, vai ser adicionado um evento qualquer. Ora, eu vou aqui apagar tudo isto e vou deixar ficar apenas o botão isolado. O problema aqui prende-se com o seguinte. Reparem o que é que acontece na sequência da nossa página. Quando a nossa página começa a ser lida, o que vai acontecer é que, primeiro, é executado o meu código JavaScript, é carregado o meu código JavaScript, e só a posteriori é que vai surgir o elemento HTML. Ora, se eu introduzir no meu código JavaScript, informando, uma declaração informando que, o botão cujo nome é ID igual a botão, vai ter um evento tal. Ora, quando chegar à execução deste script todo, o que vai acontecer é que este elemento botão ainda não foi criado. Então isto vai obrigar-me a ter que fazer uma alteração. Vou retirar daqui o script e vou colocá-lo no fundo da minha página. Imediatamente antes do body, por exemplo. O que me vai garantir de que, antes das minhas funções todas serem carregadas, e, neste caso, antes de todos os elementos da minha página HTML serem conhecidos, eu vou criar primeiro a página e só depois é que, no final, é carregado o meu código JavaScript. Neste caso, na prática, o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa que acontece agora. Reparem aqui, neste caso, colocou o contrário, evidentemente, porque clicar, neste caso, aparece aqui o botão clicar antes do teste. Neste caso, o teste aqui eu vou retirá-lo, não interessa de momento, vou colocar aqui simplesmente isto, e vai ficar apenas o botão de HTML. Agora reparem de que forma é que eu posso adicionar, então, através do JavaScript, o evento onClick ao botão. Eu simplesmente tenho que fazer o seguinte, aqui na raiz, coloco document.getElementById. Ora, qual ID? Qual é o ID? Neste caso, é botão. Ok? Então, vamos aqui colocar botão. E o que é que eu vou fazer agora com o elemento que é encontrado com esta instrução? Eu vou-lhe dizer que ele vai ter um evento onClick. E quando ele executar este evento onClick, ou quando este onClick for atribuído, ele vai atribuir com que função? Então, vou definir aqui, function, uma função sem parâmetros, e depois, entre os parênteses, eu vou colocar, ou melhor, entre as chavetas, perdão, eu vou colocar aqui a função que vai ser executada, neste caso, mostrar caixa. Ok? E reparem então que eu, através desta declaração que aqui coloquei, eu estou a adicionar um evento ao elemento, neste caso, é um botão. Vamos testar. Cá está. Clicar. E cá está a nossa caixa. Portanto, genericamente, as alterações que nós tivemos que fazer foram as seguintes. Em vez de o script de JavaScript ser carregado antes dos restantes elementos da minha página, eu coloco o script a ser carregado como o último, a última função da minha página. Isto é, a página é carregada, são definidos vários elementos aqui, o body, breaks de linha, depois é definido aqui o botão, e quando o meu JavaScript é chamado, automaticamente o que vai acontecer é que ele vai descobrir que existe já na estrutura HTML um elemento cujo ID é igual a botão. e adiciona-lhe um onClick, isto é, um evento onClick. E a este evento onClick ele vai ser igual a uma função cuja única operação que vai fazer é mostrar caixa, isto é, executar outra função que já está aqui definida. Ok? E portanto, desta forma nós vimos como acrescentar eventos a elementos de HTML através do código JavaScript.